O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, conversou com jornalistas no Palácio do Planalto sobre a reforma da Previdência, que deve ser analisada ainda neste mês pelos parlamentares. De acordo com o ministro, a proposta apresentada pelo governo deve ser aprovada após os debates entre os deputados. Vamos acompanhar. Antes de mais nada, nós queremos comemorar o fato de termos hoje divulgado o relator Arthur Maia, juntamente com o líder do governo Agnaldo Ribeiro e mais alguns líderes, teríamos divulgado o texto da emenda aglutinativa que vai, a partir do dia 19, servir de base para o início das discussões e, posterior, votação da reforma. Então, isso é muito positivo, isso já vai fazer com que muitas mentiras que andam circulando, espero que deixem de circular, tipo que o trabalhador rural vai ser atingido, que o BPC vai mudar. Nisso nada muda, está agora claramente estabelecido nessa emenda aglutinativa. É uma reforma, essa que estamos propondo, que mantém aquilo que nós consideramos pontos basilares, os pilares da reforma, que são o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria e o estabelecimento de um único tipo de previdência para todos os brasileiros. Então, nós estamos muito felizes com isso e pensamos que esse instrumento vai ser fundamental para a conquista desses votos que ainda faltam para a aprovação dessa reforma, coisa tão necessária para o Brasil. Quanto ao dia 28, isso corrobora o nosso pensamento, de que essa questão deve se encerrar no mês de fevereiro, pelo menos na Câmara dos Deputados, e eu tenho certeza, então, que até o dia 28 vai se encerrar com uma vitória do Brasil. A emenda aglutinativa foi apresentada, mas o senhor considera que existe a possibilidade de algumas mudanças em plenário? Sim, consideramos que há possibilidade. O governo entende que é natural que o Parlamento sugira ainda alguns aprimoramentos ao texto e, sem dúvida alguma, propostas que não firam os pilares da reforma e que possam somar votos para aprovação serão, digamos, ouvidas e analisadas com atenção pelo relator Arthur Maia e pelos líderes da base e pelo presidente Rodrigo Maia, que é um dos protagonistas desse processo. O que mudou oficialmente? Não é mais dia 19? O seu voto já não é mais... Não, dia 19 se inicia a discussão. Nós entramos num processo de discussão e votação. A discussão pode se estender mais do que o inicialmente previsto. Então, nós temos a data de início e temos a data limite para o encerramento, que seria o dia 28 de fevereiro, como bem adiantou o líder Agnaldo, e corroborando que eu já havia falado aos senhores que fevereiro era o mês limite para que esse processo se encerrasse com uma vitória do Brasil. Ministro, com a vitória na Câmara, qual é a expectativa do governo em relação ao Senado? Nós entendemos que o Senado, obviamente, vai analisar com profundidade essa questão, mas entendemos também que ela já chega mais discutida, já chega... Essa proposta chegou na Câmara simplesmente com, digamos, tendo sido elaborada quase que de forma exclusiva pela área técnica. Agora não, ela já passou por um aprimoramento político, já passou pelo crivo político. E ela chegará ao Senado já tendo, então, recebido várias modificações que são resultados de pleitos da sociedade que foram incorporados ao texto pelos senhores parlamentares. Então, nós entendemos que o trabalho do Senado, que deve, obviamente, o tempo do Senado, que deve ser respeitado, o trabalho do Senado, que vai ser feito com muita tensão, ele tem condições de se fazer com mais celeridade do que aconteceu na Câmara. Março. Então, seria que esse processo estivesse como um todo concluído no mês de março, no primeiro trimestre. Mas, obviamente, o presidente Eunício tem a prerrogativa de fazer com que isso avance em conformidade com o que ele acha melhor. Aliás, o presidente Eunício já disse que não é para se esperar muita rapidez, que vai ter uma análise profunda. O senhor que é um bom frasista, a frase que o presidente Eunício falou foi, se você se endivida, você vai cobrar do seu vizinho, quer dizer, você vai cobrar essa rapidez no Senado, como é que o senhor trabalha com essa possibilidade? Vocês conhecem aquela do Piero Machado? Não. Conhecem? Piero Machado é um senador muito importante no início, no início da República, nos tempos iniciais da República, e ele vinha com o motorista e se depara com um protesto lá no Rio de Janeiro, um senador gaúcho. E o motorista olha para trás e diz, e aí, chefe, como é que passamos esse protesto? Ele diz, nem tão devagar que pareça covardia e nem tão rápido que pareça... Não, nem tão rápido que pareça covardia e nem tão devagar que pareça provocação. Isso diz o Piero Machado. Então, tem que se achar o tempo. O tempo que... E tenho certeza do tempo correto. E eu tenho certeza que o presidente Eunício, do alto da sua longa experiência parlamentar, saberá fazer a avaliação correta em relação a isso. Ministro, na Câmara, a oposição está dizendo que, na verdade, o governo feliz é jogar atuado aos poucos, porque não tem votos, então já está jogando a votação para o final do mês. Se é coisa com o que eu não tenho perdido tempo ultimamente, é com o que fala a oposição. Ministro, as mudanças em relação à atenção a familiares de policiais mortos sem serviço, essas mudanças podem trazer quantos votos? Não, essa... Qual tipo de mudança pode trazer? Deixa eu lhe dizer, essa mudança, ela, na verdade, ela foi estabelecida porque ela foi... Ela é absolutamente consensual entre os líderes da base, uma vontade do presidente Temer até que ela já estivesse nesse texto. Então, não houve em torno dela, que eu saiba pelo menos, pelo menos comigo, não se estabeleceu uma negociação de votos em torno dela. É uma coisa absolutamente consensual, então, assim sendo, nós optamos por já incluí-la. Agora, existem outros pontos onde, certamente, o apoio parlamentar a algumas propostas pode ser decisivo. O apoio parlamentar através de votos. Ministro, essa é a questão de... E outras fontes? É quais, ministro? Pode exemplificar para a gente? Qual ponto? O senhor pode exemplificar quais pontos? Obrigado, professor. Podemos analisar uma transição mais, talvez, aprimorada para os servidores públicos, aí incluindo também policiais. Podemos analisar alguma modificação na questão do acúmulo da aposentadoria e pensão. Podemos analisar a equiparação, em termos previdenciários, de policiais e agentes penitenciários. São três exemplos que me vêm agora ao pensamento e que, se tiverem um apoio parlamentar consistente, poderão, sim, ser incorporadas ao texto. O governo não se opõe a eventuais negociações em torno desses temas. Mas precisamos, eu repito, nós não estamos precisando de palpite. Palpiteiro tem bastante. Nós não estamos precisando de gente que passe lá e dê palpite. Nós precisamos de que pessoas que entendem a necessidade da reforma e que busquem, então, dessa forma, aprimorar o texto, essas podem nos procurar, que serão ouvidas com muita consideração e respeito e com possibilidade de que as suas sugestões sejam incorporadas ao texto. O senhor tem falado nesse discurso já há algum tempo. Quando é que as negociações efetivamente vão terminar? Em que pé que tem essas negociações de incluir mesmo essas mudanças? 28 de fevereiro, às 16 horas. Até lá, é verdade essa. Até o momento que entrar em votação o texto final, nós podemos, pode ser incorporada, pode alguma das emendas já apresentadas ser incorporada ao texto na forma de emenda glutinativa. Entre Saidi, o governo continua tendo somente 40 ou 50 votos para completar os 308? Nada mudou mesmo? Não, as mudanças estão colocadas, mas eu diria para você que nós ainda devemos trabalhar com essa falta de 40, 50 votos. Hoje, eu diria mais 40 do que 50. Agora, ministro, o PTB, o Roberto Jefferson tinha dito que fechava a questão. Ontem, o João Baira Arantes falou que não, que o PTB nunca fechou a questão, nem impide o que não vai dizer agora. E não foi agora, não houve essa discussão ainda. Como é que está essa questão dos votos do PTB? Vocês estão contando com esses votos? Ou não foi, se não me engano? Nós contamos ali com a grande maioria dos votos do PTB. E, digamos, as consultas que nós estamos fazendo corroboram essa nossa posição. Esperamos pouquíssimas defecções no PTB. Ministro, os pontos que o senhor citou que podem ser mudados, transição para servidor, isso, o que o senhor falou, é a discussão da reforma. Por quê? Por que você acha? Quais são os pilares da reforma que eu sempre coloquei? Primeiro, idade mínima. Segundo, equiparação de sistemas. Uma transição, ela pode só levar um pouco mais à frente à equiparação dos sistemas previdenciários. Então, a princípio, ela não se choca, ela não se choca com aquilo que nós entendemos serem os pilares, os princípios da reforma. Mas vai ser só para os servidores, não é, ministro? Não, até para os outros já tem uma transição. Para os servidores do regime geral, já existe. Já existe uma previsão de transição. Vai ser diferenciada, não? Essa para os servidores? É, veja bem, nós temos que partir, qualquer análise de transição dos servidores, ela tem que partir de uma análise da legislação existente. A legislação existente, ela é diferente, ela é diferente da legislação do regime próprio. Nós temos um regime próprio e um regime geral. Essas diferenças, elas têm que ser observadas e podem levar uma transição, a transições diferentes. Mas o certo é que, independentemente de qualquer coisa, só serão aceitas propostas que respeitem isso. Idade mínima e igualdade de regimes. Feliz, eu disse de muitos deputados da base que o governo demorou demais para conversar com a população, para defender o discurso de combate a privilégios. E ficou durante um tempão, no ano passado, só conversando com os parlamentares. Eu não toco nem a minha vida pessoal, nem política olhando o retrovisor. O que aconteceu? Aconteceu. Eu entendo que houveram erros e houveram acertos. Mas penso que agora, olhando para o parabrisa, nós estamos num bom caminho. Se houveram erros, eles foram corrigidos. E nós estamos no bom caminho para conquistarmos essa vitória. Ministro, o senhor foi ou vai procurar o PTB para dizer para eles que a situação da Cristiane Brasil já está cada vez mais difícil e que o melhor era o partido sugerir um novo nome? O senhor foi escalado para isso? Tem essa possibilidade? Nem fui e nem vou. Ministro, o senhor trouxe 40 votos restantes, né? Não, restantes não, faltantes. Falta, exatamente. Qual vai ser a principal ferramenta para tentar atrair agora os investimentos? Olha, talvez vocês não tenham notado, mas eu acredito que esses primeiros dias aí de recesso nos trouxeram cerca de 30 votos, certo? A reação da sociedade fez com que chegasse a nós cerca de 30 votos, de 30 a 40 votos. E ainda está faltando 40? Exatamente. Então, eu penso, quem sabe esse recesso de carnaval não nos traga mais uns 15, 20, para que nós possamos arrematar aqui durante a discussão. Mas o que vai ser usado para esse convencimento, ministro? Eu digo e repito, o aumento do esclarecimento, ele leva ao aumento do apoio à reforma. Nós temos agora um novo instrumento. Está claro na emenda aglutinativa hoje divulgada que o trabalhador rural, nada muda com ele, com essa reforma. Já é um ponto sobre o qual existiam muitas dúvidas. Essa emenda aglutinativa deixa estabelecido também com clareza que o BPC, que é o benefício de prestação continuada em relação a ele, nada muda. Também era um ponto em relação ao qual havia dúvida na população. Pelo menos a fake news aí que circula na rede social, ela trazia informações erradas a respeito desse assunto. Claro que de forma intencional. Eu vejo que o combate à reforma, ele se faz muito em cima de mentiras. E isso reforça a minha certeza de que nós estamos no caminho certo. Ministro, tem uma reunião com o senhor, com o Sebraio, entidades microempresárias, agora com as 17, né? Que não estava constatando na agenda. Não estava, na minha está. A Previdência, por acaso, não está na discussão? Na verdade, ela pode entrar na discussão, como, digamos, algum esclarecimento a ser prestado a respeito do assunto. Mas, na verdade, eu acredito que o assunto que faz com que esta reunião tenha sido solicitada seja o refis da pequena empresa. Eu vou sugerir a eles o seguinte, cada coisa ao seu devido tempo. Não existe, como nós imaginarmos, que haverão, na semana seguinte, energias suficientes para que, em meio à discussão de um tema tão polêmico quanto à reforma da Previdência, nós consigamos abrir espaço para a discussão de outro tema, que é polêmico mesmo, sendo a maioria dos parlamentares, inclusive nós aqui, favoráveis. Então, eu entendo que vamos pedir um pouco de calma e que isso seja posto após a reforma, até porque existirão... Um Brasil vai existir se a reforma for aprovada e outro Brasil vai existir se a reforma não for aprovada. E, certamente, o Brasil que vai existir em março, se a reforma for aprovada, é um Brasil que, onde haverá muito mais otimismo, onde existirão, digamos, um crescimento econômico forte, é onde soluções até podem ser apresentadas, podem se estabelecer com menos dificuldade. Ministro, o presidente disse em entrevista que, se o Beto for derrubado de novo, ele vai mandar a GOP e o STF. E esse pessoal da pequena empresa está achando que isso é interradivência. Se eles pedirem, a gente não vota a Previdência antes de aceitar a exceção do Refis, como está sendo conversado, o governo vai fazer hoje. Eles já anunciaram que vão pedir isso, na verdade, não é? Repete. O presidente disse isso. O presidente disse em entrevista que se o Beto for derrubado, entrevista há três, quatro dias, se o Beto for derrubado de novo, ele vai pedir para a GOP e o STF. E o pessoal da Refis está achando que isso é enterrar de vez a proposta. E, na reunião de hoje com o senhor, eles vão falar que não votam a Previdência, a frente e a bancada não votam a Previdência antes de resolver essa questão. Como resolver isso? Aí, realmente, nós vamos estar diante de um impasse. Porque... O governo vai ter de voto? Não, o governo simplesmente não vai aceitar, obviamente, um tipo de colocação dessas. Até porque eu não vou dizer para ele que nós só votamos se a reforma for aprovada. Então, eu penso que esse tipo de conversa não é uma conversa que deva se estabelecer no momento que se busca um diálogo e conciliação. Eu não acredito que seja esta a situação a ser a mim colocada. Mas não é isso que as outras bancadas estão fazendo? Os ruralistas, todo mundo está defendendo? Não, não. Existe uma grande consciência de que a reforma é necessária. E ninguém vai querer, para resolver um problema, botar fogo e afundar o navio. Daqui a pouco alguém vai querer consertar alguma coisa, não conversa, ou acabar com o problema, não conversa, afunda o navio? Não. Então, é óbvio, as forças econômicas do campo são todas favoráveis à reforma e não é dessa forma que eles estão se comunicando conosco, não. Não é dessa forma que eles estão se comunicando. Até porque não adianta se fazer refis se não houver consumo suficiente para que o refis seja efetivamente, se torne efetivamente produtivo. Então, eu tenho consciência que essas pessoas, eu tenho certeza que essas pessoas têm consciência em relação à necessidade de aprovação da reforma.